Uma chuva de granizo atingiu a cidade de Ponte Nova, na zona da mata. Os vídeos feitos pelos moradores mostram o tamanho das pedras de gelo, né? E esse temporal caiu duas vezes, olha só! Uma no início e outra no fim da tarde, né? De acordo com a Defesa Civil Municipal, apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Nossa, esse negócio é terrível, né? Isso quebra telhado, se uma caiu uns pedaços... Ah, e quebra cano, né? Acaba com o encanamento aí das águas, né? Olha só, o tamanho de pedra. Tem gente que fala granito, né, Jarão? Granito não, gente. Se chover granito, nós estamos mortos, ué! Ou não, né? Se chover granito, você pega ele e vende, ué! Olha lá, é granizo que fala, gente! Ó, Ponte Nova. Aí quando começa a chover em Ponte Nova, a gente fica assustado, né? Porque lá tá funcionando, de lá que vem a vazão aqui pro Rio Doce, né? Funcionando não, é onde está a cabeceira lá, pros credos. É.